Há coisas nos Estados Unidos que são simples e comuns para quem mora lá, mas que podem parecer bizarras para quem pertence a outras partes do mundo. Quem diria que mastigar picles fritos em uma sala com ar-condicionado ligado no nível máximo seria tão estranho? Aqui estão outros americanismos que eu descobri. 21. O imposto sobre as vendas é um mistério Quando você vai comprar alguma coisa nos Estados Unidos e vê uma etiqueta que diz que o produto custa 14 dólares e 88 centavos, não espere pagar 14,88 no caixa. O imposto sobre as vendas não está incluso no preço do produto. E já que essa taxa varia de estado para estado, descobrir o total da sua compra pode se transformar em um desafio matemático. Em muitos países, assim como no Brasil, o imposto sobre as vendas já está embutido no preço. Na Europa, ele é conhecido como Imposto sobre o Valor Agregado, ou IVA. 20. Os norte-americanos são viciados em trabalho Muitos norte-americanos não sentem a necessidade de tirar férias longas, então preferem deixar as férias e atestados se acumularem sem nunca usá-los. Além disso, a maioria dos empregadores só dá duas semanas de férias por ano. Mas em muitos outros países, como aqui ou na Finlândia, os trabalhadores são incentivados a tirar em média 30 dias de férias no ano. Só de falar em férias, eu já me senti mais cansado. Ainda bem que falta só um mês para as minhas chegarem. 19. Se não tiver copos vermelhos da Solo, não tem festa. Nos Estados Unidos, esse copo vermelho de plástico é sinônimo de Vamos festejar, cara! Em outros países, porém, esse objeto não tem o mesmo significado. Quem mora no Reino Unido, por exemplo, não usa os copos vermelhos da Solo nas festas. Eles precisam ir a um site para comprar os copos das festas norte-americanas. 18. Eles fritam tudo Nos Estados Unidos, até as coisas mais improváveis passam pelo óleo quente, como picles e biscoito óleo. As primeiras receitas de peixe frito surgiram na culinária espanhola e portuguesa, lá nos anos 1200, e os gregos já fritavam alimentos em azeite de oliva no século V a.C. Mas, como os Estados Unidos fazem com praticamente tudo, eles não só adotaram essa tradição estrangeira, mas foram além, fritando tudo o que vem pela frente. 17. As farmácias têm tudo o que você precisa Se você nunca tiver ido aos Estados Unidos, provavelmente ficará intrigado quando entrar em uma farmácia e se deparar com corredores e mais corredores, cheios de medicamentos sem receita, brinquedos, maquiagem, roupas e até itens de supermercado. Enquanto as farmácias de outros países vendem apenas medicamentos e equipamentos médicos, as dos Estados Unidos são como pequenas lojas de conveniência, onde você pode comprar revistas, remédios e uma pizza congelada de uma só vez. 16. Pode encher Nos Estados Unidos, se um restaurante não oferecer refil gratuito de bebidas em máquinas, é estranho. Em outros países, você compra uma bebida e pronto, acabou. A França bania os refis de refrigerante com açúcar em 2017 para combater a epidemia de obesidade. Mas, nos Estados Unidos, a ideia do refil grátis ainda sobrevive. 15. Se você não gostou, devolva. Pode ser um suéter feio que sua avó lhe deu, ou um par horrível de brincos que você ganhou do seu ex. Se você não gostou, é só devolver. Nos Estados Unidos, fazer devoluções nas lojas é normal e superfácil. Eles até criaram o Dia Nacional das Devoluções em janeiro, justamente para que você devolva os presentes de Natal que você não curtiu muito. 14. Gorjetas para todo mundo Motoristas de táxi, garçons, cabeleireiros, você tem que dar gorjetas para todos. As gorjetas são aceitas para praticamente todo tipo de serviço nos Estados Unidos, e às vezes equivalem a 25% do valor da conta. Mas há lugares em outras partes do mundo, como no Japão, que consideram a gorjeta uma falta de educação, principalmente em restaurantes. Quando for viajar para outros países, procure se informar sobre a política de gorjetas deles, para não ofender ninguém. 13. Vou tomar meu café no caminho Com um Starbucks em cada esquina, é muito normal ver pessoas degustando um cafezinho enquanto fazem compras, no caminho para o trabalho, e em qualquer outro lugar em diversos horários. Mas em muitas partes do mundo, o café é feito para ser tomado sentado, lendo um jornal ou conversando com amigos. Acho que as pessoas levam o café para tomar no caminho, porque os copos são enormes e levam tempo para tomar tudo. E quem é que tem esse tempo todo para ficar sentado em uma cafeteria? 12. A terra das bebidas geladas E por falar em bebidas, se ela não for um café ou chocolate quente, provavelmente terá gelo dentro. Chá, café, limonada, refrigerante, água... Os norte-americanos gostam de tudo bem geladinho. Se você for para outros lugares do mundo, corre o risco de tomar refrigerante em temperatura ambiente, ou levemente refrigerado, se não pedir especificamente que coloque em gelo. 11. Eles mantêm o ar-condicionado ligado o tempo todo Os norte-americanos devem ter aversão ao calor, só pode. Em muitas partes da Europa, as pessoas não usam o ar-condicionado tanto quanto nos Estados Unidos. Lá, eles esperam que o ar-condicionado esteja sempre ligado. E muitos turistas acham isso estranho e morrem de frio. Mas ei, faz sentido. Se estiver frio, é só se agasalhar. Se estiver calor, não resta nada a fazer, se não, sofrer e reclamar. 10. Olhar para as notas de dólar é entediante. Eu lembro de ter ido à Europa pela primeira vez e ter pensado em como as notas deles se parecem com o dinheiro do banco imobiliário. Acho que muitos países têm notas de cores e tamanhos diferentes dependendo do valor delas, como a coroa sueca, o renminbi chinês e os ruglos russos. Mas não nos Estados Unidos! São todas verdes, gente! Claro, as notas de 10 são pouco amareladas, as de 50 são meio rosadas e os benjamins parecem ser mais azuis que outras notas. Mas mesmo assim, as notas de dólar não são tão divertidas e coloridas quanto as de outras moedas. 9. Sinal de joinha Nos Estados Unidos, assim como no nosso país, até as criancinhas sabem que mostrar o polegar significa ótimo trabalho, tudo bem, ou qualquer coisa positiva assim. Mas se você viajar para a Grécia ou para o Oriente Médio e fizer esse gesto, você provavelmente não conseguirá fazer muitas amizades. Ei, que tal dar um joinha para esse vídeo por termos lhe dado essa dica útil? 8. Dilema das datas por escrito Muitos turistas ficam confusos nos Estados Unidos com essa coisa de mês, dia, ano, pois a maioria dos outros lugares do mundo escreve o dia, depois o mês e por fim o ano. E infelizmente, não existe um motivo histórico, claro, que explique por que os Estados Unidos insistem em escrever a data de forma diferente. 7. Chás de bebê antes do nascimento Muitas culturas celebram a chegada de um bebê ao mundo, mas, assim como o Brasil, os Estados Unidos também comemoram antes de o bebê nascer. Nos países da Ásia Oriental, por exemplo, as comemorações pela chegada de um bebê são feitas depois que a criança nasce, pois acredita-se que fazer antes possa trazer má sorte. 6. Onde um Tudo bem? Quer dizer oi Claro, ao redor do mundo as pessoas perguntam umas às outras como estão, mas os norte-americanos geralmente usam essa frase para substituir um oi ou olá. Eles nem esperam por uma resposta de verdade, as pessoas só respondem com um Bem obrigado, mesmo quando elas estão de mau humor ou tiveram um dia ruim. 5. Banheiros que não são tão privados assim Você não gosta de fazer suas coisas na frente de pessoas completamente estranhas, certo? Nem os norte-americanos, claro, mas o fato de que as portas dos banheiros deles revelam quase a sua perna inteira parece mostrar o contrário. Não há uma explicação clara para esse espaço enorme nas portas dos banheiros de lá, mas muitos acham que seja por questões de segurança ou de ventilação, sei lá. 4. Ninguém fala em voz baixa Muitos amigos meus que estão visitando ou que se mudaram para os Estados Unidos me contam que os estadunidenses falam muito alto em comparação a outros países. Quer seja falando ao celular ou conversando com um amigo no almoço, os norte-americanos parecem gostar muito de projetar suas vozes. Talvez eles só queiram ser ouvidos, não? 3. Tudo é uma questão de escolha Entre em um corredor de supermercado e você vai notar pelo menos 10 opções diferentes de biscoitos, salgadinhos ou cereais. Os britânicos não têm tantas opções de alimentos e você quase nunca encontra nada com sabor de uva por lá. 2. Andar no banco de trás do táxi Quando se pega um táxi é normal se sentar no banco de trás do carro, mas em países como Nova Zelândia e Austrália, é falta de educação deixar o banco da frente vazio. 1. Aquele clássico sorriso norte-americano Nos Estados Unidos, as pessoas não têm medo de serem legais e de mostrarem suas presas o tempo todo. E de acordo com um estudo feito em 2015 na Universidade Brown, pelos Estados Unidos terem sempre sido um país diversificado, as pessoas foram forçadas a sorrir mais para as outras, pois nem sempre conseguiam se comunicar através de idiomas. Essa é apenas uma teoria histórica que explica por que os norte-americanos tendem a sorrir mais que as pessoas de outros países. Você já visitou os Estados Unidos? Tem mais americanismos para acrescentar à nossa lista? Escreva eles nos comentários! Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo, compartilhe ele com um amigo e assista a outros vídeos legais do lado incrível da vida! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus